Hoje nós vamos falar um pouquinho do Obáfrica de Peixes, o que ele pode trazer de combos e estratégias para o servidor global. Esse vai ser um vídeo de especulações e acredito que vai ter alguns jogadores que utilizarão esses combos, além de mim, obviamente. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Nenksan, que você é Waker. Então vamos falar um pouquinho das estratégias que eu pensei que podem ser utilizadas com o nosso, talvez, próximo meta. Ou uma comp aí que poderá ficar bem presente no meta de debuffer graças ao Obáfrica. Obáfrica, para quem não viu ainda o vídeo dele, eu vou deixar nos cards para vocês verem ele tanto nos Duários Galácticos, quanto a minha review da sua versão final, tá? Tem dois vídeos no canal, a sua primeira versão e a versão dele bufada. Aqui já na conta do global, eu vou apresentar para vocês o que a gente pode esperar. O Obáfrica, o principal foco dele é enfraquecer os inimigos e, a médio prazo, aplicar 5 sangramentos nos inimigos, fazendo com que eles percam metade da vida. Então quem tiver com menos da metade da vida, principalmente rodada 3 e 4, falece. Então bora lá. Como você já sabe, o Obáfrica, ele é um personagem que vai reduzir o ataque dos adversários, mais ou menos um terço. Que vai ser a média, para ele reduzir o ataque dos adversários e a cura também, tá? Não esqueçam que ele também reduz a cura, que seria mais contra Saori no meta atual. E o primeiro combo que eu acho que pode fazer bastante sucesso, inclusive pelo menos no início, é com a combo de sangramento, mas não. Não é a estratégia de sangramento. Mas se você já tem um, somente o Doku, por exemplo, você pode buffar alguém, será, com um combinho de Luna ou com um combinho de Shun-MM, que provavelmente vai entrar no meta com seu CR também. O que que acontece? O Doku, você dá duplo turno para o Doku, ele buffa alguém, ataque físico, buffa alguém, ataque cósmico. E aí você vai começar a usar a cólera dos 100 gargões, que vai debuffar 50%, tanto do ataque físico, quanto do ataque cósmico do inimigo. Se o inimigo só está com seus atacantes de ataque cósmico, ou só está com sua build de atacante físico, melhor ainda, você somente usa um buffer, beleza? Aí passa o duplo turno para outro personagem, ou dependendo, você só pode usar o Doku e ver como que está aí a vibe do time do oponente, se ele só tem atacante físico ou somente cósmico. Então vai ter 50%, ou seja, o Doku já arranca metade dos ataques do inimigo, e vai ter o Albafika também, que vai arrancar mais ou menos 1 terço dos ataques do inimigo. Então provavelmente esses inimigos vão causar aí nada de dano, né? Porque se eles causariam aí 100 mil de dano, vai causar 30 mil de dano. Cara, é uma cura de Saori, tipo, o cara ataca a Saori e cura tudo. Eu acho que pode aparecer uns combos desse, os inimigos, a luta só não vai durar 10 rodadas, porque alguém deve desistir. Então, cara, eu acho que isso vai ser um combo bem forte do time debuff. Os maiores debuff que temos aí é o do Doku, né? 50%, mais o nosso amigão, qual o nome dele? Albafika, beleza? Esse aí é o primeiro combo. É um off meta, só pra zoar, né? Que acho que muitos jogadores não devem usar, mas eu posso testar aí com vocês. Inclusive eu tô querendo fazer uma live dele algum dia, é do Chris. O Chris, ele, normalmente a galera gosta de utilizar ele com Jacinto, mas ele também consegue anular o cosmo de lendário dos inimigos. Então, os inimigos que usam o cosmo aí de aumento de dano, como a víbora de chifres, do... qual o nome do cara? Do Orfeu. Usa aí também o Elfo de Vento, no Areia Chique, Misericórdia, sempre tem o Areia Chique. Essa galera que tá usando aí o cosmo pra aumentar o dano, vai também sofrer com a redução de dano, mais o do Albafika. Então, isso aí também vai ser bem interessante, desabilitando bastante aí o dano do inimigo. E, além disso, nós temos também três cosmos pra combar com essas estratégias, que são os cosmos de debuff que nós temos atualmente. Temos o Elfo de Sangue, que vai potencializar o dano de todo mundo. Já com o Bafika, ele dá ataque em área com seu ataque base. Então, todas as suas unidades aliadas vão causar mais dano. Então, o Tanatos vai atacar causando mais dano, o Areia Chique, o Orfeu vai aumentar o dano em todo mundo. Isso aí é bem da hora. Lembrando que se o nosso Albafika quer custo zero, então ele combina aí tanto com o Show MM quanto com a Artemis também, até mesmo com a Luna, porque ele já tem uma velocidade A, ele vai ser mais fácil pra potencializar o dano, principalmente a galera que gosta de usar comps de ataques em área, beleza? Além disso, pra aquela galera que gosta de desacelerar bastante o inimigo, o Albafika tem uma velocidade mediana, né? Então, isso prejudicaria mais o inimigo na rodada 2, deixando todo mundo bem pra trás da fila. Vai ser aí o desacelerador. É uma build bem interessante, que é um ataque na frente do Albafika na rodada 2. Vai ficar com um dano bem pífio, né? Já que normalmente na rodada 2, a galera tende a ter de 3 a 5 envenenamento no Albafika. Então, ele já vai aumentar ainda mais o seu envenenamento, vai fazer com que os inimigos na rodada 2 jogue aí com 4, 5 envenenamento e cause o dano bem baixo. A Nemora ninguém usa, então ninguém se importa. E por fim, o último, que é o Jacinto, né? Que é um cosmo que eu gostaria muito de utilizar. Ele vai diminuir ainda mais o ataque dos inimigos, como ele já diminuiu e os inimigos não vão causar muito dano. Isso aí vai ser da hora, aumentando ainda mais a sobrevivência do seu time. Enquanto você está causando muito dano lá no seu inimigo, o seu aluno está batendo 328 milhões, o do inimigo vai estar batendo apenas 3.800. Isso aí vai ser uma coisa muito da hora. Agora, outros combos que eu separei aqui pra mostrar pra vocês, que como o Albafika, ele diminui bastante o dano do inimigo, você pode entender isso como uma cura inversa. Então, o que seria uma cura inversa? Ah, se o, por exemplo, vamos lá, o Shura Sapuri do inimigo bateria 100 mil, se o Albafika diminuiu 40% do dano do Shura, ele vai bater 60 mil. Ou seja, ele como se desse 40k de vida para o seu time. Então, seria como se fosse uma cura inversa. E isso vai combater mais com a cura normal. Então, se a galera está causando pouco dano, se você usar uma Saori, Ah, o Shura do inimigo bateu lá 60 mil, a Saori está curando 30? Pô, você está anulando ainda mais o dano, deixando muito menos perigoso os inimigos, né? Isso aí eu acho bem da hora. Temos o Hypnos como curandeiro também, que é interessante. O Odisseus que sumiu um pouquinho, né? Do Odisseus. Eu não sei como é que vai ser a Pandora, pelo menos a galera não cria coragem de usar a Pandora. Eu não criaria coragem de usar a Pandora também, mesmo com esses tantos de debuff. Porque aquele lance, né? O cara está lá com a Albafika, você usa a Pandora, o cara não aparece com a Albafika e... A Pandora está fazendo o que no time? Está lavando o chão. Então, tem essa Pandora por causa disso, tá? Então, um bom combo vai ser a Albafika com cura. E não apenas isso, a Albafika com Shield. Como assim, Ney? Com Shield? Porque a mesma vibe da cura, né? Então, se o inimigo está causando pouco dano, a galera está com Shield e vai dar maior sobrevivência, porque vai demorar muito mais o Shield sair. E hoje nós temos um meta já no global e o outro que vai chegar. O primeiro meta é o Shiryu Divino. Infelizmente, ele está nerfado no global. Não sei quando que a GT vai corrigir ele no global. Mas ele ainda é um CR interessante. Ele perde o potencial de dano. Mas ele ainda tem todo o seu potencial de sobrevivência do seu time que garante o diferencial grotesco, tá? Então, ele vai aplicar a Shield aí em todos os seus aliados que tem menos de 60% da vida. E com o Albafika reduzindo o dano do inimigo, a galera vai ficar com ainda mais sobrevivência. Fora que o Shiryu vai ter PV quase infinito. E ele só vai poder estacar lá os inimigos, que são a alma do dragão, caso você não esteja enfrentando a Saori e ele dando contra-ataque no inimigo. E assim, até eliminar todo mundo. Até eliminar todo mundo, se o inimigo não tiver também um Albafika, lógico, né? Porque aí se tiver dois Albafika, o negócio vai ficar bem chato essa luta aí, inclusive. O outro é o Shun-MM. O Shun-MM, ele tem grande potencial de... Ele vai ser interessante de qualquer forma, porque lembra quando os inimigos dão um dano lá bem lero-lero e o Shun começa a curar? Não. O Shun vai ser bem mais efetivo, então ele vai curar bem mais. Se o inimigo bater elétrica em Takao, se o Shun tá curando 25, o inimigo começou a bater 18k, você vai curar 7k por hit que o Shun vai curar. Além disso, tem aquele lance que o Shun vai começar a aplicar o Shield com o seu CR também, pegando a mesma vibe do Camus Divino, né? Então é isso. Se você ainda não viu o vídeo da review do Shun, vou deixar nos cards. E se você não sabe por que eu tô falando que o Shiryu tá nerfado, também vou deixar minha review do CR do Shiryu nos cards, que lá eu mostro que sim, no chinês o CR do Shiryu é normal. E a descrição dele aqui tá falando que ele dá contra-ataque extras e ele não tá dando contra-ataque aqui. Então você aproveita a parte do buff que ele dá no seu time, mas não aproveita o potencial extra de dano que o Shiryu divino tem despertado, beleza? E, cara, esses são os principais combos que eu vejo do Obafka, né? Que ele vai combar demais com o time de cura, com o time de shield, com o time que aumenta a sobrevivência do seu time e ele vai reforçar ainda mais a sobrevivência do seu time. Mas lembra, o Saori não causa dano no inimigo, o Shiryu não causa dano no inimigo, o Shiryu tem algumas circunstâncias pra causar dano no inimigo, o Obafka vai potencializar esse dano com os seus sangramentos, tá? E dando maior sobrevivência para os seus atacantes eliminarem os inimigos. E pra aumentar ainda mais a efetividade da redução de dano do inimigo e também do stack de sangramento para o Obafka, dá também um extra no dano, né? Um reforço para os atacantes. Ou seja, o Obafka vai estar reforçando a sobrevivência do seu time, como a Saori faz, como o Shiryu faz, como o Shiryu faz, e ele ainda vai dar um reforço pra eliminar o inimigo, como qualquer atacante DPS hoje faz no servidor global. Ele poderá usar duplo turno. E quem são os duplo turno? Como já citado, o Shou M.M. Você não precisa nem ter o Shou M.M. com as escrituras do Pada, né? Só precisa ter aqui level 1 já, já que level 1 combina com o ataque base. Podemos ter Artemis, que vai bufar um pouquinho o seu ataque, né? Aqui, ó. Que bufa, né? O inimigo também, o aliado, quer dizer, e receber duplo turno. E temos a Luninha aí também, que é uma opção, né? Que vai dar pra sincronizar, mais da hora. Eu não tô achando a Luna aqui pra vocês. Então, teria três opções aí pra curar. Ó, pra combar com a Bafka. Mas eu acredito que o Shou M.M.M. possa voltar pro meta. E, como eu já disse, que ele é um bom combo com o Shield, também com o Cura. Então, o Shou M.M.M. Combo três vezes com a Bafka. Dano Shield, dano Cura, e dano duplo turno, né? Vai ser um excelente combo. E os principais combos que eu acho que eu vou ver em times de a Bafka é Shiryu Divino, Saori e Shou M.M. Esses serão os três principais duplinhas que eu acredito que terá em comps de Albafka. Beleza? Então, é isso. Essas foram todas as informações que eu consegui coletar sobre o Albafka pra vocês. Lembrando que qualquer outra build de Cosmo, como Mandala, que seu time estiver usando, Armadura de Hephaestus, que você vai dar ainda mais o reforço de sobrevivência pro seu time, porque a galera vai causar menos dano, você ainda vai estar me digando mais dano ainda. Então, vai ficar bem da hora aí. Eu tô bem hypado com a primeira vez que o meta vai ser de debuff no global. E ele também pode combar, né? Eu já tava esquecendo de atacantes críticos, né? O Milo Divino e o Radamance. Principalmente se ele tiver duplo turno, como ele acerta seis alvos, ele poderá destacar asas e pontos meridiano desses dois personagens também. Afinal de contas, mesmo que ele não seja cosmado com crítico, ele tem lá 15% de crítico, mas é seis vezes que ele vai tentar acertar um crítico em um inimigo, né? Então, é bem mais fácil aí também. Beleza? Então, é isso. Ó, o Deba, hein? Nossa, ó, o Deba também, né? Outro Redutor de Dano. É. Tem muitas coisas que podem aparecer aí com o meta do Albafka. Estou bem hypado de um meta diferente. Vamos ver como a gente vai preparar um anti-meta também. Se você tem algumas especulações, deixe aí nos comentários tanto de combos com Albafka como de anti-meta do Albafka. No Ornei, sempre vai acontecer isso? Ah, ainda sempre temos como quebrar o meta com o controle, né? Então, tudo isso que eu estou falando de redução de dano que o Albafka vai causar se você controlou ele com Yoga Divina, com uma compra de congelamento, vida segue. Né? Tem esses poréns também. Mas como o Albafka ele aplica o envenenamento passivamente, né? É. Eu acho que vai ser meta de debuff mesmo. Mas é isso. Eu vou fechar o vídeo por aqui para mais vídeos que estão ligados. Vai ter alguns indicados nos cards, como os vídeos do Albafka que eu disse. Vou deixar o de invocações dele também e alguns outros sugeridos. Tem esses aí na tela. Aguardo seus comentários e até o próximo vídeo. O live, valeu e fui! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto